Aqui com esses criadores, estou aqui com o André Gonçalves, o Edmilson Bartolomeu, conhecido como Danone, e também o senhor Manuel Costa. Espirra, eu uso papel no fundo da gaiola. No fundo da gaiola a pessoa tem o costume de jogar areia. Mas normalmente o cara compra aquele rolo de papel apropriado, que é o melhor, né? É, mas se a pessoa não tem condições, é para ela saber, porque hoje a tinta de jornal não tem mais chuva. E outra pessoa joga areia no fundo da gaiola, eu vou falar o que acontece, a água vai lá, ela não come nem, ela está comendo as próprias festas. Ela defeta e come. Totalmente errado. Não pode, não pode. Então o que eu for, você vem se bufizar. O ideal vem daquela criadeira que tem aquela tela, que ela não tem contato com as festas. Eu já fiz certos plantéis, gente, que o cara é um potinho assim de alviste, um potinho assim de areia, aquele bebedor preto, sujo. Gente, você me desculpa. Esse cara tem que ser banido do nosso meio. Porque eu vou falar para você, hoje pode ser muito, bem antigamente, mas hoje existem plantéis. Tem que ver, os plantéis são todos realizados. É que eu falo, o pau que bate o Francisco, bate o Chico. Eu não aceito, é que eu vou como em torno. Como não aceita a pessoa que caça e adquire a água silvestre, nós criadores temos que dar o exemplo. Já vi gaiola com fezes dessa altura. É a preguiça do cara, às vezes é a preguiça do cara peneirar aquele país, tirar, tirar aquele fogo, de limpar o fundo da gala, todos os dias o cara tem que fazer isso. Faz só que ele vai ter o seu mundo mais aves. Você vai ficar louco, tem que ter três, quatro dias, a água ferve. Ferve? Ferve o cara. Todos os dias, três vezes ao dia, ou duas vezes ao dia. Ou você criador, ou você que se habilitou a criar, faz isso então. É melhor que você doe os seus pássaros para quem tem a possibilidade de fazer isso. Se eu quero fazer, se eu não fizer, não vai ter resultado. Não é só na criação não, mantenedor também. Não é mesmo, cara. Por exemplo, a gente aqui está colocando muita criação, nós vamos colocar a melhor. Eu adquiri um culhão macho, estou criando um culhão claro, cantando na minha casa. Eu já cheguei na casa da pessoa, está ao fundo da gaiola, as fezes, tem essa altura quase encostando o culheiro e falei, meu amigo, isso é maltrato. E o palha está enchendo de palha, de casca para todo lado. Fungo, eu falei, meu, isso daí é maltrato. Você não sabe como é que funciona o passarinho? Isso daí, seu passarinho está com maltrato. Isso daí, você não pode ver. Aí eu peguei a gaiola da pessoa, limpei, desculpa, dava nojo. O culheiro, importante. Se você vê o culheiro, o culheiro não pode ser liso, ele tem que ser frisado. Então, naquele meio, acaba se pegando o mal restinho de alguma coisa. O que é importante? Sempre você tem um par de culheiros reserva. Eu coloco na canja, fica limpinho. E se tiver liso, você faz ranhura com uma serrinha ou com uma faca. Tira aqueles culheiros e coloca lá. Você coloca na canja e deixa de reserva. Falando de culheiros, eu vou até abordar com vocês aqui. Eu queria que você falasse mais sobre culheiros. Porque o culheiro é uma ferramenta na gaiola muito importante. O pássaro não criar calosidade nos pés. Ele tem que ter aquele culheiro com lixa. A gente vai falar já já sobre isso. Para lixar e o pássaro não criar uma unha gigante ali. Tudo isso é importante. E fazer também aquele culheiro, como eu já vi muitos criadores também fazendo e também mantenedores. Aquele culheiro de pedaço de água. Aquele culheiro natural. Que o cara pega, que tem diâmetros diferentes. Diâmetros diferentes. Para o pássaro não acostumar a pegar sempre com aquele mesmo diâmetro. Daqui a pouco a gente volta a falar dos culheiros. Mas eu queria que você continuasse falando, Danone. Sobre o que você estava falando agora há pouco. Da higiene, sobre esse negócio de você manter a água sempre com o fundo limpo. Com a água sempre trocada. Eu queria que você falasse o seguinte. Como é que você faz no teu plantel? Para aquele cara aprender o manejo correto. Olha o que eu faço. Quando eu entro no meu criatório, umas 7 horas da manhã. Não, você falou que era 6. Não, 6 eu levanto para fazer, deixar o preparado. Que é 20 minutos. Agora já tem a mão. Consigo dois ovos no meu corpo. Já vem uma hora e vem com a água nessa brincadeira. Mas se você queira, nós fomos no horário de verão. É 6 horas da manhã. Te peguei agora, né? Estou brincando, gente. Mas é assim, o que eu faço? Quando eu vou para dentro do meu plantel, eu vou primeiro nas fêmeas que estão com filhotes. Porque se você vê o fundo da gaiola, gente. Ela tira a cor, quando está no meio, ela tira a festa. Ela é... Toda a sujeira vai no chão. Então, eu pego essa gaiola, limpo ela. Primeiro que eu tiro o fundo. Eu uso o papel, pego aquele papel. Eu tenho o costume de pegar aquele fundo. Lincar como o meu fundo era com aquela tinta epóxi. Eu pego uma esponja e pego com água sanitária. Já deixo no fim, mas tem a tela. Eu tenho uma tela de reserva. Eu tiro aquela tela suja e coloco a outra. Certo? Comida. Uma coisa eu vou falar para vocês. Eu vou ver aqui o dia. Pelo amor de Deus. Não me faz como o pessoal fazia antigamente. Pega um coxo, chacoalha assim. Sobra. Assopra. Tudo quanto é bactéria que está na nossa boca vai para essa comida. O que eu faço? Eu tenho um comedor de plástico. Eu não uso o... Aqui chama o de baixo que nós colocamos. Como é a gaiola de ferro. Eu uso a gaiola de ferro. Por quê? Já vou dar a higiene. Já não tem piolho. E vive piolho. Todo mundo fala que é fria, mas não. É uma gaiola muito boa para a tela. A tela que protege o fundo. Então o meu comedor é de plástico. Tá? Eu tiro aquela comida, jogo fora. Esse comedor eu coloco na cântida. Eu já tenho outro separado que eu pego. Coloco comida nova e coloco para eles. Cunha. Mesma coisa. Aquela que está com a farinhada. Porque muitas vezes quando é umas 5 e meia, 6 horas da noite. Porque o Hans coloca um pouco de farinhada. Porque muitas vezes você está a 6 horas de pé. Mas a ave já clareia umas 5 e meia para ela verificar alguma coisa. E a noite como está mais na temperatura. Pelo menos ela verifica alguma coisa para dar para o filhote. Porque eles dão para o filhote. Para o cheiro. Aí eu tiro, jogo fora essa farinhada e jogo aquela unha. Eu tenho lá separado uma bacia de bebedoros, de comedoros, de unha. E de pote. Que a gente chama aquele pote assim. De um ovo. De um ovo. Então eu tiro tudo. Formato do ovo. Como se fosse um ovo cortado. Eu tiro tudo isso e coloco ali. Eu olho muito o seguinte. E ainda não, André e Manoel. E isso aí, cara. O que ele está falando. Não é caro, meu. Ou você vai numa casa pet. E você compra algum pacote de bebedor. Um pacote de unha. Um pacote com, sei lá, com 20, com 30. Para você fazer esse maneiro. Para a pessoa que cria bastante. Você que cria 2, 3 passos. É muito mais fácil. Não tem necessidade do cara deixar. Essa situação. É, não tem. E não tem aquele cara que passa o dedo assim. Não passa o dedo. Aquela escova de um antigo. E depois põe o mesmo bebedouro. Ó, amigo. Presta atenção. O que a gente está fazendo aqui. Não estamos ditando nenhum tipo de regra. Mas é aquilo. Não custa muito você ter o reserva. O bebedouro reserva. Não custa muito você ter a unha reserva. E é uma coisa que vai trazer para o seu plantão. É uma vitalidade muito melhor. 5 reais. Por 5 reais. Vou dar um exemplo. Bebedouro. 1,50. 3 reais. A unha. 45 centavos cada uma. Está aqui. Com 5 reais. Tem a porta-oubo também. Com 5 reais você tem 2 de cada. Para quem tem uma única água. Ele tem 2 bebedouro. ç in vc och taize toch? O que vem com os caros?